E ae pessoal do Ilnara também pra vocês mais uma parte de Bardock Squad E hoje a gente vai começar aqui com interferências Nosso amigo Gaga nos contou que uma antena virada em estado No topo do prédio mais alto da cidade está causando interferência nos nossos interceptadores de audiência E é tudo que sabemos por enquanto Então vamos ver o que está acontecendo aqui Hoje Madock Squad começou a gravar o episódio dentro de um elevador Será que eu posso lhe perguntar onde esse elevador está levando Madoka? Parece que não chega lá nunca Um dos lugares mais altos da cidade Nossa pera que eu to quando voltando aqui Madoka Sakura Precisamos nos livrar de uma antena pirada que está interferindo com o não-entersificador de audiência do Gaga Isso não parece muito correto Madoka Kanami Vamos fazer de um jeito legal Homura Eu convidei os monstros para virem com a gente Assim podemos lidar com o Aka na antena enquanto gravamos o episódio da semana Mas assim é muito estranho para mim Madoka Mas você que manda né? Ok vamos começar a gravar O que é meus sapetes? Estamos indo por aqui Exatamente! Sonham! Ah não! Esses voltam de novo! Vamos cuidar dessa ameaça primeiro e depois a antena Mantenha o quadrão inteiro em pé Derrote quatro inimigos no mesmo turno Então vamos lá! Quero começar aqui desse lado Aê Madoka! Pronto! Primeiro objetivo correto! Quase! Quase! Correto não né? Ficou perto! Por que está correto o que a gente fez? E vamos acabar com os caras! E vamos acabar com os caras! Bem, está fácil manter o esquadrão em pé Há! Preparem-se! Estamos praticamente na cobertura! Vamos seguir então! A antena deve estar ali fora! Lá! Destruam rápido! Não acho que teremos muito tempo sobrando Mas monstros devem estar atrás da gente! Destrua uma antena! Destrua uma antena! Você se lembra do e-mail que recebeu de um cara chamado Chris Shell? Ele não avisou que algo poderia acontecer hoje! Pô pai! Nada vai dar errado! Minha agência! Me aguarda! Vamos logo! Seu show de rosa! Acaba aqui! TV! Tu pode ter sido normal! Há, é! Cozinhe! Temos que irá! Dois! Boa! acertar ele. Mas as músicas de Chrome é muito daora. Vocês não fazem ideia quanto eu adoro essas músicas. Elas são ótimas. Só um arranhão no uniforme. Não, enquanto eu estiver por aqui, tome isso. Ixi, a gente deu redução, hein? Não. Vou tentar já reunir a galera aqui pra frente, ver se a gente conseguir finalizar. Batendo no meio do caminho. Pronto. Vou ficar aqui atrás mais ou menos. Counter! Contra-ataque! Posso fazer isso também? Nossa, tô deixando muito. Isso aqui atrapalha bastante, hein? A gente pode fazer isso aqui. E dá um ataquezinho, né? Pela justiça! Pela! Reparo! Beleza, acho que a gente consegue finalizar, hein? Tava amarelo, vamos lá! Agora é hora da finalização! Morra bruxa! Pela! 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 Pedros da TV! E derrotei o MaddoxCrad, né? Porque ele disse que derrotou o Mukilvy Studio na MaddoxCrad Porque agora é a hora dos meus triunfarem Risada maligna Nossa, o bot quebra minha garganta Mas quem é você? Você não está no script O script disse que eu seria levantado por Depois salvaria o mundo O script me fez vencedor no episódio Quando eu esperava que você aparecesse A única coisa que você pode esperar de tudo isso, TB É que você vai ser derrotada Levante-se, MaddoxCrad Aqui! Meu trabalho aqui está pronto Agora é hora de preencher Com o destino de vocês, MaddoxCrad Cris, você estava certo Desde o começo Como podemos acontecer isso? Não se preocupe Sei que não acreditaram em mim Mas tudo ocorreu Melhor do que eu esperava Ainda só que é mortais Agora só vai acreditar Tomploo É com o resultado só pra tocar O roteiro do episódio voltou ao normal O roteiro do episódio voltou ao normal MaddoxCrad Mas não há como ajudá-los a partir de agora Agora com vocês Não temos palavras pra dizer como sua ajuda foi o último Estamos felizes por isso Boa sorte E morreu Isso foi inesperado O cara se esmapou do prédio Bem, isso que dá para gravar o episódio alto do prédio Não é mesmo? MaddoxCrad Venha MaddoxCrad Vamos tomar Derrote o chefe com ataque analisador Derrote o chefe com ataque analisador Derrote o chefe 9 turnos Eu errei Desculpa Um vacilo meu ai Errando uns negócios Cara É ai que eu tava zoando Ai eu não precisava ter atenção na hora de apertar É nisso Ok, agora é a ultima hein É agora que a gente derrota E eu paro de ferrar minha garganta Ataque finalizador E o episódio de MaddoxCrad termina por aqui, mas antes vamos ver se a gente tem algum e-mail Eu mencionei que MaddoxCrad era um grande show indie e enormemente inspirador MaddoxCrad é tão fofinho demais Queria completar o set de MaddoxCrad mas o MaddoxCrad não é meio que tá tão caro Esse golpe final foi muito impressionante por um seriado alternativo De MaddoxCrad Ai bebeu mais água aqui porque né E ai, quem shippa? Olá, olá, eu sou muito, eu amo muito auxiliada de vocês Quem que é Saeli né Mas não só nem coloca no nome né Eu inclusive escrevi algumas ficções sobre personagens do MaddoxCrad Se você tem interesse em ler Se você tem interesse em ler Se você se interessar em ler Estão em anex Espero que gostem Mas eu tenho uma pergunta Minha melhor amiga e eu estava discutindo Ela acha que MaddoxCrad está cantando a moça por MadokaMami Uuuuuh Nós todas sabemos que casal é MadokaMami e MadokaKanami Até a mami perder a cabeça né Qual é o OTP Além do seu amor Senta e zip Eu quero saber no que faz Eu quero Será que está nos arquivos Do jogo? Ou não é uma espiada pois Mas meu deus 31,9 gigas Que isso fi O jogo não tem tantas gigas assim não Assem comentários MadokaMami, MadokaDami, MadokaSayaKibami Que bom Eu vou vestir bom a Mami Com a Madoka Ou a Sayaka com a Mami Eu não sei Eu não faço ideia Tipo com amor e Madoka Ou Tipo com amor e Madoka Então assim comentários A Maldar A Maldar Ele sai em seus corações Mas você pode voltar atrás Talvez se eu mandar minha coleção confeta de Fafix Eu escrevi número já Se você é banal com Com uma Madoka e Roura Eu aceito Bom eu escrevi todos eles Acredito que eu não tenho muita vida É você não tem vida filha De qualquer forma Por favor leia e dê uma nota Anexo Ship to Ship Combat TXT Dois Essa manhã não Ship to Ship Qualquer Qualquer outro Amore Sentai Ship to Ship Senhor De Madoka Kanami Ah tá Olá Você que está jogando o jogo Valeu Ok Sai do vídeo até o nosso recurso Percebi que estamos uma hora Vou para melhorar meu salário Você vale que seja minha proposta E meu salário Porque eu sou o líder né Valeu Outra Madoka Kanami Eu tenho pedestre também Assim Gente vocês são muito abusados Você tá abusado Madoka tu tá abusado Só porque tu recebe o nome de Madoka Tu acha que tu é Madoki É você é Deus assim Você merece Deus é você merece Tudo Opa O sushi do Jiro nunca esteve tão perto Falta um pouco parar E a economizar E poder degustar aquela maravilha Que eu ia ver no teu comentário Ah E é isso aí pessoal O episódio vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um episódio de Madoka Squad Então se inscreva aí Para você não perder nenhum desses episódios E fui